A semana tá pequena pra mim é só alegria Já não tô mais dando conta Pegando duas por dia Chega final de semana Já não tenho mais sossego Elas ficam me implorando Querendo o meu charmeiro Junto com minha banda Vou fazer o som Menina vem comigo Que o rock vai ser bom Vai ter muita vida Vamos se embriagar E no final da festa O bicho vai pegar Eu não trago a voz Olhe pro céu, chuva caiu Lá vem ragabóis a mais de mil Olhe pro céu, chuva caiu Lá vem ragabóis a mais de mil Olhe pro céu, chuva caiu Lá vem ragabóis a mais de mil Olhe pro céu, chuva caiu Lá vem ragabóis a mais de mil Pode pular, pode pular Pode pular, pode pular Pode pular, pode pular Pode pular Aqui a madeira vai deitar Calopou, calopou, calopou Calopou, calopou, calopou A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança com o duro Não se canse agora Começou a festa Mexe a cabeça Sacode duro Balança que é uma loucura Morena, vem a meu lado Ninguém fica parado Quero ver dançar com o duro Balança que é uma loucura Morena, vem a meu lado Ninguém fica parado Já não faz muito tempo Que eu andava a pé Não pegava nem gripe Muito menos mulher Só pegava poeira Não olhava um pra mim Um dia eu decidi Que eu vou sair daqui Que não tem dinheiro É primo primeiro de um cachorro O trem era tão feio Que nem sobrava osso pra mim Agora tá mudado O meu bolso tá cheio Mulherada atrás Eu quero ouvir cada vez mais Ouvei em mim dose rã O que é do cento e oitenta Mulherada lanca É o ragapaz que arrebenta Vem em mim dose rã O que é do cento e oitenta Mulherada lanca Cheguei na balada Doidinho pra piritar A galera tá no clima Todo mundo quer dançar Uma mina me chamou Disse faz o tchutcha-tchá Perguntei o que é isso Ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual Em Goiânia já pegou Em Minas expandiu Em tocante eles adotou No Nordeste as minas faz No verão vai pegar Então só curte o tchutcha-tchá Que o mundo inteiro vai dançar E os ragapaz vai ensinar Eu quero tchuuu, eu quero tchuuu Eu quero tchuuu, eu quero tchuuu Ô puta que pariu, meu gato botou o ovo Mas o gato não põe ovo, puta que pariu de novo Ô puta que pariu, pega o gato, arrocha o gato Não é gato, é um macaco, banana pra todo lado Ô puta que pariu Esse é o Hagaboy, negora No parceiro, mas na feira eu vou pro bar Terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Quarto é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Vem curtir com os Hagaboy, negora Balançando as estruturas Eu sou o Hagaboy Sou baladeiro, eu sou o bar Sou besteiro, sou com minha galera Gosto de farrigar Sou baladeiro, sou Sou besteiro, sou Fim de semana, pego o carro e vou zoar É o Hagaboy Negona Hagaboy Mãe, me perdoa Eu tô à toa Tô sem emprego, não consigo trabalhar Mas não esquenta Notícia boa Eu estudei, passei no vestibular Eu tô feliz, tô na gandaia Eu vou sair pra beber comemorar Com as gatinhas, depois da barra Eu sei pra nós Eu tô feliz, tô na gandaia Eu tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz